O cantante sensual, o heróico Mais um dos cantores dessa banda aqui, Alessandro Mangini Que inclusive hoje está fazendo nosso show de despedida temporária Vai nos deixar por um pequeno período de tempo Mas já deve estar de volta E eu vi que eu vou falar todo o seu Simbora Música O que é isso? 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 O que é isso?